Bom, galera, então agora vamos ver o segundo tipo de reação, reação de condensação, que ocorre, por exemplo, com o nylon 66, tá? Bom, na reação de adição, a gente tinha que romper uma das duplas e unir os monômenos. Cuidado para deixar essa ligação que sobrou de fora. E agora, Lucas, na reação de condensação? Na reação de condensação, você vai unir um H mais um OH e isso daqui sairá como uma molécula de água. Sairá como uma água. Ou seja, você vai condensar, você vai unir, condensar um H com OH. H com OH dá H2O e isso sai na forma de água, tá? Só isso. Bom, tem aqueles detalhezinhos da ligação, mas eu comento no final. Então, olha só. Um exemplo é o nylon 66, que ele é formado por dois monômeros. O ácido adípico e a hexametileno diamina, tá? Aqui não é dina, não. É hexetileno diamina, tá? Corrige aí. E aqui também. Diamina. Então, ele é formado por esses dois monômeros. Ácido adípico e hexetileno diamina. Mas, enfim, né? Não precisa decorar isso. Lucas, eu não entendi o que é esse daqui, ó. O que é esse CH2 com esse negócio? Eu nunca vi isso na minha vida. Não vai interferir nada na sua vida. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito, tá? Isso aqui só indica que esse CH2, ao invés de escrever CH2, 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 eu resumi esses 4 CH2, aqui dentro, eu coloquei CH2 colchetes 4, tá? Só isso. Só um modo de representação, mas isso não vai interferir na sua resposta. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou olhar, então, eu vou olhar pra cá, aí eu vou ver que aqui tem um OH e eu vou ver que aqui tem um H. Então, eu vou pegar esse OHH e isso vai sair como uma água. Isso é uma reação de condensação, saiu como água. Então, olha só, eu uni um OH com um H e isso saiu na forma de água. E no lugar disso, vai surgir o quê? Uma ligação. Então, no lugar, surge uma ligação. Por mágica, é mágica, chama-se química mágica. Uma ligação. Uma ligue, porque eu não vou escrever tudo. Uma ligação. Vocês aprendem abreviações, não aprendem? Então, é isso. Então, agora a gente vem e copia. A parte mais difícil é copiar, né? Dizem que copiar é fácil, eu não acho. Então, copia aqui. Isso daqui, repetindo N vezes. Ops, N não, né? 4. O ponto é S, T, S. Aí, tinha OH. O OH saiu na forma de água junto com esse H. Então, o OH saiu. E esse H também. No lugar disso, surge o quê mesmo? Que eu acabei de falar? Uma ligação. Que não é tão grande, tá? Eu só coloquei maior para representar, mas é do mesmo tamanho que todas. Aí, você copia o resto. CH2. N. Lembrando o quê? Aqui, onde tinha o HH, eu incluí a ligação. Agora, é fácil, tá? Essa reação, então, isso mais isso, dá o resultado nisso tudo. Lucas, isso é o polímero? De novo? Não, porque você só uniu dois. Para ser um polímero, você tem que unir vários. Você não vai ficar adicionando, condensando várias moléculas. Então, a gente vai fazer de um jeito diferente. Que é o modo de representação. Você vai pegar e passar o parênteses. E colocar o N, indicando que isso repete várias vezes. Só tem que tomar cuidado agora o quê? Esse OH participou da condensação? Participou. Esse OH pode participar da condensação? Pode também. Se alguém se unir aqui no lado esquerdo, vai ligar no OH. Então, se esse OH participou da ligação, esse também participou. Dias iguais na vida. Lembra que eu falei aqui que a gente deixava a ligação para fora porque a ligação poderia participar de uma nova reação? Eu poderia incluir coisas aqui? Mesma coisa. Se esse OH participa da condensação e esse aqui, consequentemente, também pode participar, eu tenho que deixar ele de fora. Então, eu faço isso. O parênteses vai excluir o OH, indicando que ele pode fazer uma nova condensação. E do mesmo jeito, esse hidrogênio participou da condensação? Ok. Participou. Portanto, lá na outra ponta, esse também pode participar. Então, eu vou excluir. O parênteses não engloba aquele H. Então, o OH e o H ficaram fora do parênteses. Por quê? Sinal que esse daqui pode fazer uma nova condensação e esse pode. E aí, eu coloco o N. Tomem cuidado porque só um peguinha. Se vocês escreverem desse jeito e o vestibular for bem assim, ele não vai considerar totalmente certo. Só gerou esse daqui, o produto? Aí, você tem que tomar cuidado aqui. Não. Eu não condensei? Saiu água também. Então, você vai escrever aqui. Dá isso mais H2O. Lucas, quantas águas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis? Não sei. Não sei qual o número de polímeros que eu adicionei. Então, você vai escrever sempre assim. Duas vezes N menos um água. Que aí, você coloca de um modo geral. A quantidade de águas é igual a duas vezes N menos um. Coloca assim que não tem erro. Beleza? Tchau.